Papo doido mesmo, baile de mandelão, papo de mandelão de muita putaria no baile Vai passar no canal do drink lá, dá um salvão nas piranha Aí piranha, vou me encostar lá pro ver com ela, tava de graça Aí o paredão estralando, mano, o baile como feio Só por cento é jocladas, então vai, continua joclada no canal Medrei doidão, pra barulhar todas as favelas Segurou! Embrase, 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 embrase! Encosta pro baile que no baile hoje vai ter Encosta pro baile que no baile hoje vai ter Papo de q? Papo de ficar louco, e depois eu te cober Papo de q? Papo de Fica Louco e depois eu te comer Papo de Fica Louco e depois eu te comer Ebrasa, 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 no baile vai ter puta dona Já vai se acostumar no tratamento com os maloqueiras desse jeitão aqui ó Puxa o cabelo Tapar na cuna 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 Nós que muda E você vai obedecendo Nós que muda E você vai obedecendo Toma, toma Sequência de paladona 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 Bagulho doidão pra intimar todas as favelas Vai caralho Ela na ruinha 17 Pantanal Eu não posso esquecer do Jandaião Baile da Zaque, caralho Baile de rua DJ Paulinho de novo DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? 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 Aí cê gosta, né?